Hoje eu separei, simplesmente um dos carros mais desejados do Brasil Zeta R-Line 2019 250 TSI É, mas o que realmente vai te surpreender está aqui Ele conta com um motor 1.4 turbo, 150 CVs Além de câmbio automático sequencial de 6 velocidades e direção elétrica Conforto, potência e economia Dá uma olhadinha aqui bacana o interior dessa máquina Um painel todo digital, controle de som no volante, ar-condicionado dual zone, câmbio automático Controle de tração, bancos em couro, o teto solar muito grande, muito espaçoso O carro é simplesmente sensacional pessoal E essa máquina já está disponível no Alexandre Veículos pelo preço de R$ 135.900 Se você quer, se você gostou, não perde o tempo e vem logo para cá R$ 135.900 R$ 135.900 R$ 135.900 R$ 135.900